Devido à atual situação pandémica, foi preciso ajustar-nos, foi preciso vir chamar o sentido de responsabilidade. O orçamento participativo este ano não vai poder ser presencial, continuará a ser online. Queremos que todos continuem a participar e, portanto, faço este apelo. Estão abertas as inscrições, estão abertas as candidaturas, enviem as vossas propostas até ao dia 28 de junho. Venham participar, não será nos modos do costume, mas venham participar, não deixem de submeter as vossas propostas online.